Um governo que ofende as pessoas, um governo que desmantelou o combate à corrupção. Tudo isso por medo do quê? Do PT? Não! Tem gente que combateu o PT na história de uma maneira muito mais efetiva, muito mais eficaz. A Lava Jato. Tem gente que combateu o PT na história de uma maneira muito mais efetiva, muito mais eficaz. A Lava Jato. A Lava Jato. E não combateu o PT, mas descobriu aqueles esquemas de corrupção e mostrou o que o PT verdadeiramente é. Agora vai apoiar o presidente atual para quê? Tchau.